Um homem foi morto com golpes de faca na comunidade de Fazendinha, em Mariópolis, área rural do município. O crime aconteceu nesta terça-feira por volta das 18h30. O SAMU chegou a ser acionado. Assim que os socorristas chegaram ao local, constataram o óbito. A vítima foi identificada como sendo Romualdo Maciel, de 61 anos. Ele ficou caído próximo do seu veículo, um caminhão baú. Informações dão conta que pelo menos 20 facadas foram golpeadas pelo corpo da vítima. A polícia militar esteve no local, que foi isolado até a chegada da polícia civil e criminalística, liberando o corpo para o IML, Instituto Médico Legal de Pato Branco.